A convenção partidária é um evento previsto no direito eleitoral, onde os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher os candidatos que serão lançados ou apoiados pelo partido na eleição seguinte. Cada país possui suas regras próprias para a convenção. Em Mococa, diversas convenções foram realizadas na terça e na quarta-feira. O BL Partido Liberal foi o primeiro a realizar a convenção que aconteceu no antigo prédio da Cooperativa dos Cafeicultores na noite da última terça-feira. Martinho Copani é o presidente do PL e o pré-candidato ao cargo de prefeito. Destacou que o partido não vai fazer coligação. Nós temos um partido que nasceu com uma ideia diferente, um projeto diferente. A não coligação se deve à ideia nossa do partido, de lançar dois candidatos, o pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice, dentro do partido pelos ideais nossos. Logicamente, todo mundo pergunta, mas não fazendo coligação, como é que fica as forças políticas? A ideia é respeito a todos os partidos, mas nós vamos levar uma mensagem diferente à população. Nesse momento, não há coligação, não há nenhuma amarração, não há nenhuma condição de cargos e gestão. Nós não vamos trabalhar nessa linha. A ideia é uma campanha direta, uma campanha objetiva com a população. E lá na frente, nós vamos estar conversando com todo o partido, um projeto diferente para a cidade, completamente diferente. Durante o encontro, ele falou que se candidatou ao cargo de prefeito porque a Mococa precisa de mudanças e transformações para voltar a crescer e assim atender a expectativa da população mocoquense. Eu venho da atividade produtiva, sou empreendedor, sou comerciante, produtor rural, industrial. E a gente tem contato com as universidades, até um profissional liberal. E a gente se assusta, efetivamente, com o que nós estamos assistindo. Estão destruindo a capacidade produtiva da cidade. Nós estamos empobrecendo, nós estamos perdendo um tesouro. Isso numa região riquíssima. Nós estamos em uma região que tem terras boas, nós temos 85 mil hectares, nós temos água, nós temos rio. E o que acontece? Nós estamos assistindo gestões que não investem na produção. E por trás da produção, vem emprego. Cadeias produtivas é o sinônimo de emprego, distribuição de renda, geração de riqueza. Toda essa estrutura que nós assistimos no município foi em função de uma atividade, que é a cafeicultura e o leite. Gerou-se toda essa estrutura que nós temos na cidade. Então nós precisamos resgatar essa capacidade. Não digo só no café e no leite, buscar novas alternativas para a cidade, para que a cidade efetivamente se reencontre com o desenvolvimento. Na reunião ele apresentou o pré-candidato a vice-prefeito, Odair Lopes da Silva, empresário que atua há 34 anos no ramo de máquinas agrícolas. Eu como mocoquense, é uma cidade linda, construída com muito suor, com todos os mocoquenses. E eu tenho um trabalho dentro de Mococa, tudo construído aqui, correto? O que a gente tem, os filhos estudados. Então o que eu vejo de Mococa, a gente está sentindo uma cidade que vai empobrecendo cada vez mais. Então a atitude de eu, como já tenho, procuro ser politizado, dentro do segmento que o Martinho está se propondo, eu me engajei a esse grupo para ver se a gente deixa uma política para daqui 10, 15, 20 anos, que Mococa precisa. Nós temos que trazer, resgatar isso, que o povo volte a acreditar na política e volte a fazer o seu voto lá dentro. Porque é eles que mandam na cidade, não os partidos. Esse é um caminho que eu estou tentando fazer e chegar. Além do candidato a prefeito e a vice-prefeito, o PL apresentou durante a convenção os candidatos a vereador. Todos vão contar com o apoio e orientações de assessoria jurídica do partido. Até o dia 26, é o último dia para os pré-candidatos lançar o seu nome na candidatura do preito desse ano, correto? É feito através do sistema do CANDEX, do Tribunal Superior Eleitoral, e a campanha propriamente dita inicia-se a partir do dia 27 de setembro. O PSB também realizou convenção. Além de vereadores, o partido lançou como pré-candidato a prefeito o professor e diretor de teatro, maestro Coelho de Moraes. Bem, nós na convenção, nós deliberamos pela indicação do PSB em ter uma candidatura própria, encabeçada pelo maestro Coelho de Moraes. Dada a conjuntura, a gente enxergou a necessidade de poder debater com mais profundidade e qualidade os projetos para a cidade, já que a cidade vem carente de uma série de ações. E por essa razão, nós deliberamos pela posição em indicar uma candidatura própria. Esta é a primeira vez que Coelho de Moraes vai disputar uma eleição majoritária e falou em renovação. Eu acredito que seja também o interesse de todos na ideia da nova ideia. Todo mundo queria discutir uma nova maneira de fazer as coisas. Nós estamos acostumados com o de sempre. Toda hora é a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo formato, mudam-se as caras. Então, nessa questão de mudarem-se as caras, vamos mudar a maneira de falar as coisas. Vamos mudar a maneira de fazer as coisas, de propor as coisas. Então, você vai entrar para uma candidatura agora, várias são os candidatos a prefeito, mas você tem que ter um discurso. E esse discurso tem que ser um discurso que favoreça a cidade. E não apenas a ideia de virar prefeito ou não. É onde tem o projeto, como você consegue o recurso, como é que você pratica aquilo. Como é que no primeiro dia, depois da posse, você já coloca esse discurso em ação. Como é que você faz isso acontecer? Então, não é aquela espera dos 100 dias para ver o que é que vai acontecer. Não, nós já sabemos que tem um monte de dívida. Nós já sabemos que tem um monte de dívida e tem os donos das dívidas. Nós sabemos que tem o sujeito que fez a dívida acontecer. Ele é o responsável. Então, a partir daí, a gente já começa a tratar os outros elementos. Auditoria. Você tem que ter uma auditoria na prefeitura. Quem é que faz o que, aonde e como. Quem é o responsável pelos seus departamentos. Para que tanto departamento? Sim, claro, mas não sozinho. É um grupo que vai participar disso aí. É o grupo que será instalado na prefeitura para fazer com que ela funcione. E, lógico, eu não vou trabalhar com todos os departamentos que nós temos hoje. Nós vamos fazer, enxugar aqueles departamentos necessários e obrigatórios. E a maior parte deles vai ser gerido pelo próprio funcionário. Porque tem funcionário extremamente competente. Eu lembro de um ditado da Itália que era o seguinte. Se acabarem-se os políticos da Itália, a Itália continua. Aqui é a mesma coisa. Se você acabar com a maioria dos políticos de Mococa, a Mococa continua. Por quê? Você tem funcionários capazes que podem fazer a coisa funcionar bastante bem. É em cima disso que a gente vai trabalhar. No centro comunitário da Mocoquinha, foi lançada as candidaturas de Eduardo Ribeiro Barizon para prefeito e Daniel Giroto, que concorre como vice-prefeito pela coligação dos partidos Patriotas e PSD. Os dois pré-candidatos disseram que estão confiantes e otimistas com a eleição que se aproxima. Sei do peso da responsabilidade, da necessidade que o nosso município requer. Nós montamos um grupo que nós temos muito mais semelhanças e um trabalho de quatro anos como vereador. Eu vejo assim com muita naturalidade e sei que nós temos uma frente de reorganização da nossa cidade, da reestruturação do nosso município, pensando num caminho novo. Sim, sem dúvida. Eu acho que a população vai ter a oportunidade de escolher. É essa hora que ela tem que saber escolher de forma séria, porque serão quatro anos. E eu fico à disposição do povo de Mococa para todo e qualquer esclarecimento. E também eu me sinto preparado e pronto para assumir todas as dificuldades que tem a nossa cidade, fazer uma primeira grande reforma, que é a reforma moral do nosso município, e reestruturar completamente a nossa cidade. Eu acho que todo candidato que pode dar um passe à frente da política, primeiro tem que ter a aceitação da população. Eu, graças a Deus, e algumas pesquisas que tiveram na cidade, que nós não fizemos, mas foram nos apresentadas algumas pesquisas registradas, e eu estava em segundo lugar na pesquisa como candidato a prefeito de Mococa. A gente tem que respeitar todos, né? Todos os candidatos têm seu reduto. Eu acho que eu estou trabalhando certo. Tenho os meus eleitores, eu tenho um povão que amassa, do povão mesmo que gosta de mim, que eu tenho muita amizade, muito respeito. Eles acreditam em mim, acreditando em mim, e o outro candidato tem o reduto dele, que também tem um trabalho aí que ele sabe como que ele representa. Eu acho que somando nós dois, sim, não vamos desmerecer os outros também, mas a gente tem uma chance também, igual os outros. Eu acho que nós temos uma grande chance. Elisângela Mazzeiro, presidente do PSD, e Nelson Espanha, presidente do Patriotas, comentaram sobre a união dos dois partidos, que culminou no lançamento de Eduardo Barizon e Daniel Giroto. Bom, hoje o PSD está lançando a candidatura do vereador Eduardo Barizon para prefeito, e do Daniel Giroto para vice, uma união aí de dois grandes partidos de Mococa, que é o PSD e o Patriota. Nós ficamos muito satisfeitos com essa união, uma união que quer o crescimento da nossa cidade, que quer ver, de fato, o nosso povo resgatar a autoestima, que quer ver a credibilidade da nossa cidade na região, dentro do estado de São Paulo. E essa dupla ficou uma dupla experiente, uma dupla que realmente conhece os problemas de Mococa, que viveu esses últimos quatro anos juntos. Então, assim, o vereador Eduardo Barizon, que é o representante do PSD para a chapa majoritária, sem dúvida nenhuma, muito nos representará, por ter todo o conhecimento, toda a experiência, todo o amor por Mococa, e toda a capacidade e competência para cuidar da nossa gente. Para nós, significa muito que o nosso partido foi montado há sete meses atrás, e nós conseguimos fazer a bancada completa de vereador, que é importante, 21 candidatos a vereador, e nós estamos apresentando o vice para a Mococa. Nós já fizemos uma parceria com o PSD, Barizon Prefeito, e o Daniel Giroto, vice. Isso significa para a gente, é muito importante a gente ter interagido, dois, três partidos juntos, para melhor para a Mococa. Aqui na Câmara Municipal de Mococa, diversas convenções estão sendo realizadas também. Nesse momento, o movimento por aqui é grande. São pessoas co-religionárias de partido, e também os pré-candidatos a vereador, a vice-prefeito e a prefeita municipal. A convenção do Partido Republicanos foi na Câmara Municipal. O encontro definiu como pré-candidato a prefeito, o empresário Paulo Vicente. Ele disse que aceitou o desafio de concorrer às eleições, porque acredita em mudanças. Hoje nós tivemos a convenção aqui do Partido Republicano, aonde se consolidou a candidatura dos pré-candidatos a vereadores, a candidatura de pré-candidato a prefeito, que sou eu, Paulo Vicente, e também pré-candidato a vice-prefeito, que é o meu amigo Júlio Bizay. Saímos aqui muito entusiasmados, porque nós acreditamos muito na mudança dessa cidade. Eu quero ser prefeito de Mococa, porque eu tenho quatro filhos, assim como todos os nossos amigos, tem familiares aqui em Mococa. Infelizmente, os nossos filhos estão tendo que sair de Mococa para conseguir trabalho fora. Infelizmente, a nossa cidade não tem atraído indústrias. Infelizmente, o desemprego tem sido grande. Infelizmente, a renda das pessoas tem caído a cada dia. Infelizmente, a cidade está destruída. Então, eu quero ser prefeito de Mococa, sim, para colocar Mococa nos trilhos, com uma gestão, com transparência, com uma gestão, com participação da sociedade, e zelando com responsabilidade do dinheiro público, assim como eu faço na minha vida pessoal e particular. O meu maior motivo hoje de estar junto com o Paulo Vicente é por causa do seguinte. O Paulo Vicente hoje é um cara que eu acredito que ele pode fazer a diferença. Eu acredito nele que ele tem condições de realmente, certo, fazer a diferença de Mococa e fazer a Mococa pegar nos trilhos e conseguir conduzir e realmente sair dessas situações constrangedoras que Mococa se encontra hoje. A gente vem de umas eleições aí de seis prefeitos em quatro anos e eu estou um pouco indignado com tudo o que está acontecendo em Mococa. E eu tenho um critério próprio, onde eu digo o seguinte, não adianta a gente ficar parado de criticar, se a gente tem que vir fazer a diferença. Então, hoje, eu entrei para ser vice-prefeito do Paulo Vicente para realmente fazer a diferença. E eu vou entrar para valer. Eu vim para ganhar, vim para poder mostrar o meu trabalho. Eu saí do nada, tenho uma empresa em Mococa, gero emprego e eu quero dar todo o meu talento para a Mococa também realmente entrar nos trilhos. A convenção foi conduzida pela presidente do Partido Republicanos, vereadora Val Miranda. Na verdade, o Paulo Vicente está filiado com a gente desde 2015. E como a gente já conhece a história do Paulo Vicente, já sabe que ele é um ótimo administrador, que ele tem uma empresa, dá emprego para várias pessoas em Mococa. Então, foi através disso, desse conhecimento, da luta de vida dele, das conquistas dele, que ele veio do nada, ele veio lá de baixo e ele conquistou, soube administrar direitinho. Então, eu acredito que é isso que Mococa está precisando, uma pessoa que realmente saiba administrar o dinheiro público. Porque nós vemos aí uma situação difícil que Mococa está enfrentando e eu vejo que é uma falta de sabedoria na administração. E isso eu vejo no Paulo e também no Bisaio. E foi por isso a escolha e foi apresentado aí para toda a executiva do partido. E todo mundo abraçou a ideia e está aí o Paulo como nosso candidato a prefeito. A Câmara Municipal recebeu também a convenção do PSDB, que coligou com os partidos MDB e DEM, e lançou as pré-candidaturas do atual prefeito, Dr. Felipe Naufel, que tem como vice Sônia de Paula. Dr. Felipe agradeceu o apoio dos partidos e explicou por que busca a reeleição. O motivo primeiro de todos é que a gente ama a nossa cidade, Mauro. Estamos empenhados, colocamos a cidade em ordem, estabilizamos as finanças da cidade, estamos construindo a hemodiálise, estamos reformando as praças, estamos trazendo emprego para a cidade, melhorando a saúde. Foi o que nós fizemos em 2019 todo, colocando as finanças da cidade em ordem, trazendo superávit para a cidade, pagando as dívidas, trazendo confiança e trazendo os funcionários junto com a gente, ajudando o cidadão. E esse é o nosso trabalho, nós vamos continuar fazendo isso, por mais quatro anos, trabalhando firme e ajudando a nossa cidade. Hoje estamos aqui com a Sônia, uma vereadora, acompanha o agente, chefe de gabinete, sempre nos ajudou, são os dois maiores países partidos do Brasil. Estamos unindo, em três anos o MDB e o PSDB e o DEM trouxeram mais de 10 milhões de reais para a cidade em investimento. Isso nós vamos continuar fazendo. Você vê, anda pela cidade, você só vê obras. Sônia de Paula disse que ficou muito feliz ao ter o seu nome indicado para a eleição majoritária. Essa iniciativa do partido em me lançar como vice-candidata juntamente com o Felipe me deixou muito honrada. É um desafio muito grande que a partir de agora vai iniciar, mas eu tenho certeza que com fé, com trabalho, com dedicação, nós vamos fazer o melhor para a nossa população. Foi o inânime, todos aceitaram nessa coligação juntamente com o Felipe, de unidos, fazer o melhor para a nossa cidade. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, fazer com que Mococa cresça, desenvolva e que seja o melhor para a população. O presidente do PSDB, Guilherme Gomes, comentou sobre a importância do partido ter o seu candidato a prefeito de Mococa, junto com o Democratas e o MDB. Eu acho que é a melhor dupla para Mococa no momento, porque o PSDB já tem uma tradição na nossa cidade, já de mais de 20 anos, e todas as conquistas que nós tivemos a nível de Estado foi através do PSDB, da força do partido do PSDB, que hoje governa o Estado de São Paulo através do governador João Dória. Nós temos lideranças importantes na nossa região, que defende os interesses de Mococa. E hoje somamos com a Sônia de Pauli, que é nada mais nada menos do MDB, que é um dos maiores partidos, a maior bancada de deputados federais em Brasília. Então, não são dois partidos meramente... Existe uma grande representatividade, vamos dizer assim, porque são dois partidos fortes em nível estadual e nível federal. E somamos com o DEM, que hoje representa o Rodrigo Garcia, o vice-governador do Estado de São Paulo, e também tem muitos deputados estaduais, muito deputado federal. A gente sabe, Mauro, que o município não sobrevive apenas com os recursos próprios. Precisamos do apoio do governo do Estado e do governo federal. E é importante essa junção desses dois partidos para a Mococa, por isso que eu vejo a melhor opção para a Mococa hoje é o Felipe e é a Sônia. O partido Cidadania, que tem como presidente Cida Cili, não lançou candidato a prefeito e a vice, e também vereadores. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer todas as manifestações de apoio que eu tive nas redes sociais, porque o que eu me lancei foi na rede social, né? Aí tive que me afastar da TV também. E, além da paixão que eu tenho pela TV, que eu tive um problema de saúde, fiquei meio afastada, quando eu voltei aqui eu vi a minha paixão na TV. Além disso, o nosso partido chegou à conclusão que a gente precisa se fortalecer. Na verdade, o partido está sendo uma comissão provisória, com poucos integrantes, e a gente achou que não dava para... É um jogo muito duro, muito pesado, e a gente precisava encarar isso com mais força. Então, nós fizemos a nossa convenção e decidimos que a gente vai se fortalecer, conseguir mais filiados, a gente que é bastante jovem, bastante mulheres, e fazer uma coisa diferente realmente. E, para isso, a gente tem que se fortalecer. Então, decidimos não lançar. Eu acabei desistindo da minha candidatura, minha pré-candidatura. Até o dia 26, os partidos políticos poderão fazer algumas mudanças, não é? E o Partido de Cidadania pretende lançar candidatos a vereador, não? Não, ninguém teve vontade de se lançar a vereador nesse momento, todo mundo quer se preparar realmente. Então, nós não vamos lançar vereadores, não vamos apoiar oficialmente nenhuma candidatura, cada um vai poder fazer suas manifestações individuais, né? Mas a nossa ideia... Porque, na verdade, a nossa proposta era ser uma coisa diferente, era fazer uma governança diferente, né? Que privilegiasse o povo, enfim. A gente tinha até um plano de governo pronto, sabia? Eu fiz um plano de governo tão lindo, vou até guardar e vou compartilhar. A gente fez lives também, ou a gente ouviu as pessoas. Então, a ideia é essa, a gente realmente se fortalecer. Não, é que muita gente até achou que eu devia primeiro ser vereadora, para depois ir para a candidatura da majoritária, prefeita ou vice, né? Eu, na verdade, o meu perfil é de executar. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu tinha planos para as coisas acontecerem. Não só eu, um grupo. Tinha pessoas me apoiando, que não são da área política, que falam, não, nós vamos te ajudar na parte financeira, vamos te ajudar. A experiência que eu tinha de gestão foi os seis anos que eu fiquei no Homem de Casa Branca e também tive restaurante, enfim. Mas, eu acho que a vereança não me seduz. Acho muito burocrático, porque o papel do vereador não é fazer o que normalmente se faz, é fiscalizar e legislar. E eu acho que meu perfil é mais para executar. Mas vai dar tudo certo. O PTB do presidente Everaldo José da Silva também não lançou candidatos à eleição de 2020, assim como o PSC. O PTB tinha candidato da majoritária e talvez lançava alguns vereadores. Mas decidimos não sair com ninguém para vereador e também desistimos do cargo da majoritária. Assim, até o final da convenção de hoje, vamos ver com quem o PTB vai da majoritária para esse pleito eleitoral. Por enquanto não tem nada decidido. Por enquanto ainda não fechamos a convenção. E o Partido dos Trabalhadores realizou convenção pela internet e vai lançar somente candidatos a vereador. Na nossa convenção de ontem, nós decidimos, foi uma decisão difícil até, mas nós decidimos que apresentaremos apenas uma chapa de vereadores. A gente optou por priorizar a eleição à Câmara, então nós vamos apresentar uma chapa de, até então agora, pré-candidatos a vereadores, com o objetivo de conseguir uma vaga no Legislativo Municipal. Essa foi a decisão tomada pelo partido ontem. O partido do PT deve ainda estudar e apoiar algum candidato ou não? A nossa decisão, quanto ao majoritário, ao cargo de prefeito e vice-prefeito, é que nós não apoiaremos nenhum candidato, que a gente vai, como eu disse, priorizar apenas a eleição para vereador. Durante as convenções, a Câmara ficou bastante movimentada e não faltou apoio do presidente e dos funcionários aos partidos políticos, além de medidas de prevenção que foram tomadas por causa da Covid-19. Sim, álcool gel, mais que nunca, faz parte do nosso novo normal, né? Todos os cuidados devidos, levando em consideração que nós tivemos reunião aqui, as convenções entre sete partidos, né? Mas tudo assim, com muita ordem, com muita tranquilidade, principalmente com medidas de segurança, na medida do possível, mantendo o distanciamento. A Câmara é um prédio amplo, então nós pudemos fazer, assim, praticamente um partido em cada setor da Câmara, em cada ambiente.